Olá, aqui é o Cazu da Groover e hoje a gente volta de novo com mais dois violões Giannini. É uma série que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo, pra mostrar um pouquinho pra vocês da série NW1 da Giannini. A série NW1, que é uma série de violões clássicos, né? Eu já fiz alguns vídeos da série NFL e NLS, que são violões mais finos, são violões flat, com cutaway. Também é com o mesmo tipo de madeira que é utilizado na série NW1. A série NW1, ela se caracteriza por ter tampo maciço de marupá e as variações ocorrem atrás, na madeira de trás. Por exemplo, eu tenho aqui o de Gonçalo Alves, eu tenho uma outra versão que é, que tem cedro, cedro nacional no fundo e na lateral. Esses dois modelos, quer dizer, toda a série NW1, tem fundo e laterais laminados, né? O tampo é maciço, só que fundo e laterais são laminados. O braço é em cedro, todos eles têm braço em cedro. Escala em pau-ferro, cavalete em pau-ferro também. E eu queria que você ouvisse um pouquinho desses dois modelos. E eu queria que você ouvisse um pouquinho mais finos. Essa série NW1, ele tem na versão, os violões existem na versão acústica e na versão elétrica. Qual que é a diferença? A eletroacústica tem sistema de captação e equalização. A captação é no rastilho aqui embaixo, né? E a versão que é simplesmente acústica, ele não tem isso aqui e não tem um captador de rastilho. É simplesmente acústico. Eu trouxe esses daqui até pra você ouvir um pouquinho só do sinal gravado, né? Que a gente também costuma gravar quando tem esse recurso aqui. Mas a sonoridade sem estar plugada é a mesma, né? Então isso aqui, o pessoal fala que tem alguma interferência, mas eu acho que assim, você vai conseguir ouvir bem assim. Isso aqui não tem tanta interferência no instrumento. Música 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 Então essa é a sonoridade aí, se você conseguiu aí perceber uma diferença entre o Gonçalo Alves e o Cedro, né? O Cedro é esse aqui. O Cedro é uma madeira bem tradicional, que a gente vê em alguns violões, mas a Janine deu uma inovada colocando umas madeiras aí um pouco diferentes. Essa aqui eu não conhecia, pra falar a verdade, de Gonçalo Alves. Eu acho que ela é bem bonita, né? Ela é quase um meio marrom dourado, vai tendendo pro dourado, sei lá, cada um vê uma cor, né? Mas uma coisa que eu tenho que falar, alertar, é que, sempre alerta, né? Madeira não tem um desenho padrão, né? Cada um, cada pedaço de madeira é único. E às vezes pode ter um desenho diferente, né? De um lote pro outro, tá? Então, isso acontece. Não é natural, né? Um violão que você comprar, com essa mesma madeira, pode ser diferente do que eu tô te apresentando aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, tem uns nós aqui, né? Você percebe que tem uns nós aqui. Ah, eu queria aproveitar e falar que... Esse tipo de violão, ele é construído com uma técnica chamada bookmatched. Ou seja, essa parte do violão aqui espelha essa outra parte, né? Então, você tem um pedaço de madeira que você abre e um lado fica praticamente o espelho do outro, né? Às vezes, eu já recebi até reclamações de clientes falando que tem uma emenda aqui no meio, né? Mas isso é assim mesmo, tá? Então, e muitas vezes na frente também se usa essa técnica, né? Esse aqui também. Esse lado aqui é um espelho desse daqui. Isso aqui, essa emenda aqui, ela é uma técnica de construção. Não é... Isso aqui não é uma brincadeira, não é um erro, não é um defeito, né? Eu já também recebi... É, acho que voltando lá. Eu recebi reclamação de clientes que falam que tem uma emenda aqui no meio, mas é uma técnica de construção. Então, muita gente pede para a gente fazer um serviço que é colocação de rastilho e pestana de osso nos instrumentos, né? Eles dão uma aprimorada na sonoridade. Nessa série NW1, não precisa. Rastilho e pestana já são de osso, tá legal? E... É... Aqui, ó... O braço do instrumento mantém aí uma linha de... Uma linha de construção da própria Janine que a gente percebe em todos os violões. Basicamente, todos os violões têm esse shape de braço aqui. Com o tradicional 52, aproximadamente 52 milímetros aqui na escala, né? É... E dá uma tocabilidade tranquila. Braço razoavelmente fino. Esse aqui vem equipado com cordas originais da Janine, de tensão média, normalmente. E é uma boa opção, acho que talvez dentro de uma... Esperando, olhando para a faixa de preço, a gente considera que é uma ótima opção de um violão nacional, com tampo maciço, madeira nacional. Então, a gente tem que prestigiar o que é feito aqui no Brasil. Vou deixar os dois links aqui, os dois produtos aqui na descrição. E, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, ativa o sino para eu te ver no próximo vídeo. E, se você não se inscreveu ainda, se inscreveu ainda.